Fala galera, beleza? Aqui é o Rob e você está no canal Studio Play, sejam todos bem-vindos. E hoje no canal aqui a gente vai testar o Injustice 2, ele está em beta aqui na Steam e a gente vai fazer o teste aqui para ver se roda bem no nosso PC, se está bom o jogo para PC e se os servidores estão rodando todos os legais aí para a gente fazer uns PVP bacana, beleza? Fica atento aí ao canal, já vai se inscrevendo, deixa o like, compartilha com a galera aí e vamos lá para o vídeo, ver como é que está esse game aqui, beleza? Já uma pequena coisa que eu pude observar aqui que demorou bastante para começar a luta, não está configurado aqui na configuração alta, vocês viram que ele já tem suporte aqui para o meu monitor, o meu monitor, o suporte dele é 21 por 9 e a resolução máxima é 2560 por 1080, por isso que vocês estão vendo o vídeo aqui no YouTube com uma tarja preta em cima e uma tarja preta embaixo, então o menu não tem suporte para o meu monitor, mas durante a luta tem suporte sim, daí fica 33% a mais de tela para você. Isso daí é bom, eu estou jogando com o Batman ali, contra o Aquaman, eu estou me dando bem por enquanto, eu joguei bastante o Injustice 1, né, aqui no PC e também no Xbox 360, então já sei todas as manhas do Batman, então está sendo moleza aqui, mesmo porque o cara também acho que está testando o game pela primeira vez, ele estava, quando antes de entrar na partida, ele mostra o cartel de vitórias e derrotas do cara, entendeu? Aí o dele estava 3 barra 2, sabe, 3 vitórias e 2 derrotas, e o meu 0,0, ele também dá uma porcentagem baixo da tua vitória, saca? Olha aí, a primeira está vencida. Já é pessoal, eu escolhi outro personagem aqui, agora eu estou com a Mulher Maravilha, Wonder Woman, e note que a jogabilidade dela já mudou bastante, antigamente ela ficava flutuando, se você quisesse aterrissar ou ficar no chão, você teria que apertar o B ou bolinha aí do teu controlinho, né? Aí ela pegava a espada e o escudo na mão, agora ela já fica com a espada na mão, o escudo fica nas costas, podendo atacar, como vocês podem ver aí, às vezes aparece o problema de conexão, primeiramente que isso daí, tipo, eu não acredito que seja muito problema aí da Warner Bros, aí da, do Injustice 2, seja da minha internet mesmo, que aqui é 5 Mega, tá? E daí é complicado, eu faço milagre aqui com 5 Mega, ó, jóia, agora a ult dela, ó, note que o meu monitor tem superfície, porto em 21x9, 2560x1080, e quando eu dou o especial, ele aparece essas telas pretas aí nos cantos, diminuindo, tipo, fazendo a cinemática mesmo, saca? Isso daí não é legal, cara. Acho que pra uma melhor experiência aí, tipo, desse jogo aqui, é melhor jogar numa televisão mesmo, ou num monitor 16x9. É difícil o game hoje que venha 100% completo, com suporte pra 21x9, tá ligado? Esse Batman aqui é fodido na bala, hein? Continua a interação com o cenário bem legal também. Não sei se eu vou ganhar essa aqui, o carinha tá bom, o cartel dele lá tava top, tava 10x2, tipo assim. Acho que, acredito que todo mundo que tá jogando Injustice aí nessa beta, tem já começando agora também. Olha, não pegou. Ia me salvar aquela... Aquele especial ali, ixi, agora já era. Beleza, perdi, vamos pra próxima. O Batman tá bem legal e a Mulher Maravilha tá mais legal ainda, cara. Já é, pessoal. Vamos testar outro personagem aqui. Agora eu escolhi a super moça ali pra lutar contra o Robin. Tá muito bonita o gráfico dela. Ela ficou muito apresentável. Cara, ficou muito 10 esse uniforme. Totalmente diferente do que a gente já tinha visto. Eu acho que os uniformes vão vir com DLC. E a movimentação dela aqui, ó. Tô tentando aprender aqui. Vamos ver como que ficou. Aqui tem o sopro. Esse é o sopro. O cara ali também tá... Acho que tá querendo aprender também. Como funciona. Quando você dá o gancho nela, Ela pega e faz aquele giro de perna ali. Esse. Cara, eu não tô sabendo fazer nada com ela. Opa. Acho que descobriu alguma coisa aqui. É o combinho básico dela. Beleza. Beleza. Quando você aperta o bolinha, Automaticamente ela dá esse raio de visão aí. Legal. Um gancho. Bem rápido. Eu não tô fazendo nada. E o cara também não tá fazendo nada. Tá ligado? Tá difícil de aprender as coisas pra ela. Aqui eu não quero olhar no menu. Pra não estragar o vídeo. Tá ligado? Tá ligado. Massa. Dá pra fazer um combinho com isso daqui. Especialzinho. Massa. Massa o especial dela. Muito legal, cara. Show de bola. Nossa, e tira HP pra caramba, hein? Tira muito sangue, cara. Recomendo jogar com ela. Acho que eu vou deixar ela como um dos personagens que eu mais gosto aqui, por enquanto, cara. Joguei com o Batman. O Batman tinha jogado muito no Justice 1, Mulher Maravilha, né? Tinha gostado bastante. Ah, aprendi a fazer tipo um teleporte dela. Tipo uma velocidade. Achei bem parecido com o do Scorpion, ó. Saca? O teleporte do Scorpion. Aí, vitóriasinha. Vamos ver se a gente acha alguém mais fortinho aqui. Nossa, ela ficou muito bacana de jogar, hein? Beleza, flash. E eu peguei o Batman. Cara, o Marco Seixas ficou muito fera dublando o Batman, cara. Eu sei que o outro dublador lá, o dublador do Christian Bale, era massa, mas igual o Marco Seixas não tem, cara. Eu acompanho o canal do Marco Seixas aqui no YouTube, cara. E o cara dá umas dicas muito fera, cara. Eu nunca na vida vou conseguir fazer 1% do que o cara faz, cara. E ele é muito top, cara. Se eu soubesse o trabalho que o campo que ele tem. E o Batman, cara, ele é muito reconhecido por causa do Batman, cara. Ficou muito top, cara. Eu só queria que ele falasse duas palavrinhas pra mim. Estúdio Player, tá ligado? Ia ser fera. Daí ia colocar na vinheta aqui do canal. É, pelo jeito esse flash aí também não sabe muita coisa não. Tá prendendo também. Ó, toma um gancho. Mais um gancho. Essa voadora aqui, voadeira. Muito fera. Uma coisa que eu não gostei muito aí, é... O menu, que não fica na qualidade do meu monitor. Na qualidade máxima do meu monitor. E também, as ult dele, né? O especial aqui, que você aperta os botões de especial. Também não fica na resolução máxima. Isso daí eu não gostei não, cara. O Batman faz tipo uma luva de Kriptonito, quando vai dar aquele golpe ali, pra trás já, tá ligado? Beleza, esse flash foi moleza. Vamos achar uma próxima partida aqui. E o Goku tá aí também, né, cara? Nossa, agora eu tô com a Mulher Maravilha, como é modinho, agora fazer as coisas com a Mulher Maravilha. Vamos... Vamos colocar ela aqui pra brigar com a Canário Negro. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa e dessa vez vencer. A primeira partida eu perdi. Eu tô tentando diversificar os personagens aí, que eu quero lutar com bastante personagens aí. Olha o Canário Negro. Ó, toda vez que você aperta o Bolinha ou o B pra fazer a interação com o poder da Diana, uma parte fica, tipo, é... Dá uma upada, por exemplo. Eu apertei a última vez e ficou upada as botas dela. Isso quer dizer que o chute vai ser potencializado, né? E agora, como vocês podem ver, os braços dela ficaram potencializados ali, ficaram com essa energia amarela. Vamos ver. Ah, não pegou, cara. Toma, chicotada. Seria bem interessante se eles usassem, tipo, a Gal Gadot, a mulher que interpretou a Mulher Maravilha aí nos cinemas, pra fazer o rosto dela aqui, mas não usaram. Essa daí também ficou bem bonita, bem legal, mas a Gal Gadot é gata pra caramba, né? Olha, agora o escudão dela ficou potencializado com a energia ali. Ó, vai bem mais longe. Dá pra combar certinho, cara. Só que, como é a primeira vez que eu jogo isso aqui, eu não sei combar ainda. Ó, agora as bicudas dela vão ser potencializadas. Ó, massa, massa pra caramba. Vamos ver outro personagem aqui. Já aí, pessoal, peguei agora o arqueiro verde aqui, vamos testar ele. Eu também jogava com o arqueiro verde no Justice 1, gostava bastante da movimentação dele e do personagem dele lá. Não gostava do seriado, ainda não gosto, mas aqui o arqueiro verde tá muito top. Apertando bolinha ele continua, bolinha OB, né? Ele continua soltando as flechas pra cima, pra baixo e na diagonal pra cima, certo? Vamos tentar fazer um combinho fera aqui. Esse combo dele ali, girando o arco, é muito legal, cara. O que eu costumo fazer? Golpe em cima, golpe de soco no meio e um especialzinho dele, saca? Ó, isolar o cara. Ó, que massa, cara. Ficou bem Dragon Ball aquilo ali, hein? Ó, viu? Golpe em cima, golpe embaixo e um especialzinho. Golpe em cima, golpe embaixo e errei. Se bem que esse cara aqui não tá jogando muito bem de flecha, não. Ó, tá com o especial cheio. Vamos tentar fazer. Ah, mudou o estilo de especial. Antigamente ele jogava uma flecha no chão, explodia, aí o manolinha pra cima ele fazia a cinemática. Agora tá diferenciado. Mas também ficou bem legal. E esse já era. Vamos pro próximo aí. Gostei bastante do arqueiro verde, cara. Continua 100%. Beleza, pessoal. Agora eu peguei o Atrocitus e o Bills ali do Dragon Ball. Mentira. Peguei o Atrocitus e o gatinho dele ali. Quando você aperta B ou bolinha, vem o gatinho pra te ajudar potencializando tua força, né? Esse combo aqui ficou muito fera. Ó, pra trás e pra frente alguma coisa. Vamos ver se eu consigo fazer algum combinho fera dele. Gostei do Atrocitus aí, vi bastante gameplay dele e queria muito jogar com ele. Não conheço muito da história dele dentro do universo do Lanterna Verde, mas aqui no Injustice ele tá muito top, cara. Tá bizarra a força dele, cara. Ó, o gatinho. O gatinho fica voando ali do lado. É, nem sei o que aconteceu, cara. Não sei mesmo. Acho que o cara saiu, abandonou a partida. Ele, eu ganhei. Então é isso pessoal, só deixando um pouco das minhas considerações finais aqui sobre o Injustice 2 aqui no PC, a beta da Steam. É o seguinte, eu vi que os servidores estavam bem zicados, cara. Eu sei que minha internet aqui, ela é de 5 MB, realmente ela faz milagre aqui pra eu jogar esses games na internet. Mas não justifica você ficar 15 minutos esperando uma partida pra depois cair na metade. Tipo, você tá ganhando a partida, daí cai. Ou o Manolo lá do outro lado cai da partida também. Isso não justifica, entende? Fiquei muito tempo no lobby esperando partida. É, bem pouca gente testando aí o Injustice 2. Eu tive que mutar se eu quisesse gravar o vídeo, porque é muita baderna. O pessoal aí, realmente, o pessoal não tá sabendo jogar e se divertir aí no online. Mas isso daí também não é culpa do teste beta. É, eu fiquei bem chateado aí pela proporção, né, do Injustice. Injustice, ele não aceita aí a proporção máxima do meu monitor. 21 por 9, 2.560 por 1.080. Como vocês viram diversas vezes aí, ele foi diminuído pra 16 por 9 e isso daí não foi legal. Principalmente no menu e na cinemática das UTs, né, do golpe especial de cada personagem. Isso daí fez com que, tipo, perdesse um pouco da qualidade no meu monitor, saca? Eu vou ter que fazer uma engebração aqui pra trazer esse conteúdo de forma inteira, digamos assim. Eu sei que esses problemas aí, quanto a servidor lento, achar a pessoa pra jogar, isso daí vai ser tudo solucionado. Por isso que eles fazem o teste beta, beleza? Então isso daí eu tô tranquilo. Agora a resolução, não sei se eles vão alterar não, beleza? Uma das coisas que eu gostei bastante, assim, quando achar a partida online, assim, dar o cartel do cara dizendo vitória, derrota e a porcentagem de vitória que você tem em cima daquela pessoa. Isso daí eu achei bastante legal. Eu fiquei bem acuado no começo. Eu achei que não ia ganhar de algumas pessoas por estar 30% de chance de vitória a mim apenas. E acabei ganhando da pessoa. Eu achei bem legal isso daí. Intimidador. E é praticamente um desafio que o jogo te faz aí na caruda, entende? Tipo, você tem apenas 20% de chance de ganhar desse cara. Você vai lá, faz o teu melhor e ganha. E, tipo, é muito boa a sensação, sabe? Gostei bastante dos personagens. Lutei com bastante personagem, como vocês podem ver aí. Eu cheguei aqui no nível 5 só com a Superwoman. A Supermoça, né? Jogando só com ela. Mas também joguei com o Batman, Atrocitos. Joguei com o Besouro. Joguei com o Pistoleiro. Joguei com diversos personagens aí que eu tava curioso. Atrocitos também me surpreendeu bastante. Gostei bastante de jogar com ele. Alguns personagens aqui na Beta estavam travados. Por exemplo, tinha uma missão lá com o Brainiac. Jogue três partidas com o Brainiac, saca? Aí, tipo, fui procurar o Brainiac pra jogar e não tinha. Personagens também de DLC estavam todos bloqueados, tá? É um teste Beta, então eu relevo isso daí. Mas foi bem divertido. Eu joguei bastante. Consegui fazer o objetivo aqui do canal, que era gravar o vídeo aqui. E testar cada personagem que eu tava curioso. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Compartilhe nas suas redes sociais. Olha, o cara tá empolgadão aí. Compartilhe nas suas redes sociais aí. Inscreva-se no canal. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E até mais. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho